Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como remover o ícone do carrinho do seu cabeçalho no tema Shopify. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que vamos fazer é acessar o nosso painel aqui da plataforma do Shopify, por isso já estamos aqui em shopify.com e dentro do site queremos fazer aí no lado direito superior no menu e clicar no botão fazer login, então basta clicar. E agora nós vamos fazer o login com o nosso e-mail e senha ou utilizar o acesso que você já realiza. Então basta você acessar a sua loja Shopify. E agora já dentro no painel de controle do Shopify, o que iremos fazer é ir no lado esquerdo no menu lateral e vai ter uma opção chamada canais de venda e aqui vai ter a opção de loja virtual. Então nós iremos clicar em cima dela. Com isso, seremos direcionados pra página de temas da plataforma Shopify e o que vamos fazer agora é acessar o nosso tema. Pra isso, vamos vir aqui no primeiro tema que vai aparecer, que ele mostra aqui como tema atual, nesse caso aqui o meu tema é o down. E o que nós vamos fazer é vir no lado direito e clicar no botão verde escrito personalizar. E agora estamos na página de personalização desse nosso tema. O que vamos fazer em seguida agora é acessar o arquivo de edição desse tema. Pra isso, iremos no lado esquerdo superior, no ícone onde tem os três prontinhos, iremos clicar em cima dele, vai abrir um menu e nós iremos clicar no botão editar código. Então basta clicar. E com isso, seremos redirecionados para a página de edição dos arquivos do nosso tema. E aqui o que nós iremos fazer é ir no lado esquerdo, no menu lateral, onde aqui vai ter diversos arquivos do nosso tema. E na barra de pesquisa logo acima, nós vamos clicar e editar a palavra reader. Então após editar reader, vai aparecer o arquivo reader.liquid. Então nós vamos clicar e agora acessaremos o arquivo do cabeçalho do nosso site. Então aqui está todos os arquivos com script do cabeçalho do nosso site. Então o que nós vamos fazer aqui é clicar em qualquer área do editor e clicar no seu teclado, as teclas CTRL mais F. Então ao você clicar em CTRL mais F no seu teclado, ele vai abrir a barra de pesquisa abaixo. E aqui onde está escrito finding, nós vamos editar a palavra cart de carrinho. E vamos colocar um underline, que é o tracinho embaixo, e editar url. Então nós vamos editar cart tracinho url. E em seguida clicar no enter do seu teclado. E prontinho, após você digitar isso, você vai achar o código do ícone do carrinho aqui no nosso cabeçalho. Então para a gente tirar o ícone do carrinho é muito simples. Então aqui vai ter cart underline url, que foi o que você pesquisou. E no começo é uma tag do tipo A. Então se a gente clicar em cima do A, nessa tag, ele vai marcar toda a nossa tag. E em algumas linhas abaixo vai ter um barra A, que significa que fechou essa tag A. Então para a gente remover o ícone do carrinho é muito simples. Basta vir no final desse barra A, clicar com o botão esquerdo do mouse e selecionar até o começo da tag A. Que foi onde tem o cart underline url. E após você selecionar tudo, basta clicar no botão de apagar ou deletar no seu teclado. E após fazer isso, já foi deletado e o carrinho, o ícone do carrinho vai sair do seu cabeçalho. E agora a gente precisa salvar essa alteração que a gente fez. Então para isso basta vir no lado direito superior e clicar no botão verde escrito salvar. Então ele já fez a alteração do script. Agora se eu acessar a minha loja, aqui você pode ver que no lado da direita superior continua o ícone do carrinho. Porém eu vou atualizar a minha página e agora o ícone do carrinho foi removido. Então se você utiliza algum checkout, como por exemplo CartPanda ou YAMP que redireciona direto para o checkout sem passar no carrinho. Você pode fazer esse processo para tirar o ícone do carrinho aqui do seu site. Então espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou eu peço que por favor se inscreva no canal para estar apoiando os nossos vídeos. E também deixe um like aqui nesse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.